Salve, Loucos da Telecom! Tudo bem com vocês, meus irmãos? Eu tô muito bem, espero que vocês também estejam bem. Eu já postei na página da Loucos da Telecom do Facebook lá. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre os prós e contras de trabalhar em um provedor pequeno. Eu acho que eu vou começar falando aí dos contras aí, das desvantagens de trabalhar em um provedor pequeno. Mas antes eu já quero pedir pra você, deixa o like, louco, deixa o like, se inscreve aí. Já chegamos em 4 mil loucos aqui no YouTube, vamos chegar a 10 mil, tá? A meta até o final do ano é a gente bater 100 mil loucos. Então é isso aí, Loucos, vou começar falando um pouco aí sobre os contras de trabalhar em um provedor pequeno. Primeiramente que um provedor pequeno, vamos estabelecer uma meta aí, pequeno até 4 mil clientes, tá bom? Até 4 mil clientes aí vão considerar um provedor pequeno, beleza? Apesar de ser já muito cliente, ter uma rotatividade grande de dinheiro, ter tipo N coisas, vamos considerar um provedor pequeno, 4 mil. Mas vamos lá, bem mais pra baixo, vai. 700 clientes, 500 clientes, quem trabalha nessa meta de provedor. Quem é funcionário de uma operadora dessa quantidade de clientes, sabe que um dos maiores contras é você ser o único funcionário da empresa. Porque você é, você sabe que você vai ser o único funcionário dessa empresa. Porque seu chefe não vai querer contratar outro agora, vai querer contratar outro só, mas lá pra frente... Você acaba sendo aquele cara que acaba fazendo tudo. Desde, um exemplo, atender um telefone, atender a chamada do telefone, até ir lá fazer a instalação. Tipo assim, você é o cara que vai manjar da rede toda, porque você vai ser o cara da implantação, o cara da fusão, o cara do rompimento, o cara da instalação, você vai ser o cara que vai fazer tudo. Faltar? Esquece faltar. Porque como é que você vai faltar? Amanhã tem instalação, por exemplo, você tá doente hoje, e amanhã tem uma instalação que era pra ter feito hoje, não deu tempo. E tem um cabo rompido em tal lugar. Meu amigo, você que não saira dessa gripe aí logo não, pra você ver, tá? Faltar, feriado, carnaval, dia dos pais, dia das mães. Se o técnico que trabalha num provedor grande... Por exemplo, o aniversário dele é hoje, ele comemora duas semanas depois. Imagina você trabalhando em provedor pequeno, se você aniversaria hoje, você só vai comemorar daqui sete meses. Malta a parada que eu acho bizarra em trabalhar em provedor pequeno é quando começa a dar problema. Porque assim, é poucos clientes, e você tem que lidar com a cara daqueles clientes todo santo dia. É você que tá dando sua cara a tapa lá. Porque até mesmo nos grandes provedores, você sabe que acontece isso. Às vezes a gente fica assim, um milhão de anos sem dar problema. Mas às vezes pega uma semana que começa a dar problema naquela semana. Primeiro dia, rompe o cabo. Você vai lá, arruma, beleza. Segundo dia, um caminhão vai lá e bate no poste, quebra o poste e quebra o cabo. Beleza, você vai lá e arruma no outro dia. Terceiro dia, acaba a energia. É porque a gente já começa a ligar, pô, três dias sem, manda um técnico aqui, já tô enjoado já, manda um técnico aqui. Quem é que tem que ir lá? Você. Eu. Aí você vai lá, pô, três dias sem internet, não sei o que e tal, tá. Pô, senhor, me desculpa. É porque bateu o caminhão, caiu o raio, acabou a energia, não sei explicar nem coisa. Ó, mas já tá funcionando, foi isso, isso e isso. Ah, mas essa internet não presta. Tem dez anos que eu tenho essa internet aqui e nunca prestou. Mentira. Tem um dez anos que ele tem internet e a internet nunca deu problema. Aquela semana da zika, que todo mundo sabe que tem uma semana da zika no provedor, que só dá zika, a gente sabe que dá zika. E na semana da zika começou a dar zika na internet do cara, mas os outros dez anos nunca deu problema, nunca teve um chamado. Mas aí ele fala que a internet nunca prestou, que quer desconto e os caramba e tal. Aí no outro dia, criança soltando pipa vai e corta o cabo dele. Aí o cara fica muito doido na cabeça. Aí você vai lá, tem que trocar o cabo, tem que explicar de novo pro cliente, aí o cliente já fica doido da cabeça. Então outra parada que eu acho chato de trabalhar em provedor pequeno é você, tipo, lidar com a cara daquele mesmo cliente todo dia. Outra parada que eu acho bizarro também em trabalhar em provedor pequeno é a concorrência. Porque, beleza, você é um provedor pequeno, você tá chegando lá com dez, quinze megas e tal, tipo a viva, um exemplo, tá com dois, você chegou lá com dez. Beleza, você é o rei. Daí chega um outro provedor pequeno querendo ser mais rei ainda. Tipo assim, ah, eu vou dar vinte megas, tá ligado? Tipo, por mais barato ainda. Só que assim, com a internet mais vagabunda que a sua. Tipo assim, você é um provedor pequeno, tá chegando outro provedor pequeno, obviamente. São coisas pequenas, a estrutura pequena, nada grandioso. E na cabeça do cliente, tipo assim, opa, essa aqui tá mais barata, essa aqui, essa internet aqui tá mais barata. Ele acha que ele tá saindo na vantagem pegando uma internet mais barata e com mais velocidade. Sendo que a internet que ele já tá há dez anos, nunca deu problema pra ele, nunca deu B.O., nunca deu nada. Só que na cabeça dele, ele acha que ele tá pegando uma coisa melhor. Nossa, é mais barata, é mais velocidade. Aí o cara pega, cancela a sua internet que nunca deu problema, só naquela semana da zica. Que aí ele já fica puto, né? Ele fala, cancelar essa merda, vou cancelar. Daí cancela, pega a internet nova, a internet nova dá problema no primeiro dia. No primeiro dia a internet nova dá problema. Aí o cara, tipo, mano, quero voltar pra vocês aí e tal, não sei o que. Porque você, como um provedor pequeno, não vai ser trouxa, não vai falar, não, vem, vem, vem. Porque um provedor pequeno, ele também não pode se rebaixar e ficar desesperado atrás de cliente. Entendeu? O cliente, ele vai conquistar com respeito. Se o cliente não respeitou o seu trabalho, meu amigo, você não pode fazer nada. Se o cliente vir atrás de novo, você fala, meu amigo, ó, é 150 reais novamente a instalação, se você quiser. E você tem que ser curto e grosso, infelizmente. Beleza, outra coisa aí que eu falei que eu acho bizarra aí também é esse barato da concorrência aí. Pra galera que assiste o meu vídeo aí, que me conhece, que acha, ah, é indireta pra não sei o que, é indireta pra não sei o que. Não. Isso são relatos do Brasil inteiro. Vocês sabem que a página são mais de 50 mil pessoas. O alcance é mais de um milhão e mil de pessoas. A gente recebe mais de 100 mensagens por dia. Aconteceu mesmo em Suzano lá. Um provedor concorrente tacou fogo no provedor do concorrente. Tipo, não é indireta, não é ataque a ninguém, ok? É um relato que acontece e vocês sabem disso. Outra coisa chata também no provedor pequeno é você trabalhar sozinho e resolver as tretas sozinho e fazer as coisas sozinho. Porque a gente sabe que tem coisa que não dá pra fazer sozinho. Passar um cabo muito difícil, subir em telha do cliente, bater escada em meio de lança e tal. Tem coisa, galera, que a gente sabe que não dá pra fazer sozinho, que precisa de um auxiliar ou que precisa de alguém. Mas infelizmente a gente, por não ter outra pessoa, pelo provedor ser pequeno e não ter condições talvez de contratar outro funcionário, a gente acaba fazendo sozinho e o chefe vê, ah não, você fez sozinho, então tá bom. Então você pode fazer, entendeu? Mas o certo é que vocês precisam acordar e falar, ó, não, não dá pra fazer não. Ou você paga alguém pra vir aqui me ajudar a fazer isso aqui e eu vou ficar sem fazer. Já era. Porque se você fizer, vai falar, ah, mas você fez aquele lá, você consegue fazer isso aí também. Deu? Então você tem que acordar nisso aí. Hoje assim, eu trabalho em um provedor pequeno, mas tipo, eu tomo conta de umas 5 redes. Tipo, é uma rede aqui, uma rede ali, outra rede em tal lugar, outra rede em tal lugar. Às vezes eu tô numa rede aqui, então eu tenho que voltar pra ir na rede aqui. Aí se dá B.O. na rede lá, eu tenho que voltar pra rede lá. E se dá B.O. eu tenho que tomar conta do outro provedor que tá ali. Eu sou um cara mais desenrolado, eu já manjo fazer os Paranauê, eu desenrolo na rua sozinho, tudo que eu precisar fazer. Mas que eu sinto falta de, às vezes, um auxiliar pra trabalhar, isso sem dúvida. Mas quando eu tô num B.O. B.O. B.O.zão, vocês já viram no vídeo aí, eu chamo meu amigo Charlie pra ir trabalhar comigo. Quando não, Charlie, eu chamo o Júlio. Eu pago o dia deles e desenrolo o trampo rapidinho. Assim, ainda mais pelo meu porte físico de gordo, né, tem coisas que eu não consigo fazer. A vantagem é essa. Não faz. Se dá pra fazer de duas pessoas, se você não consegue fazer sozinho, ou se dá pra fazer sozinho, mas tem um puta risco, não faz. Chama alguém. Futuramente eu vou estar fazendo um vídeo aí falando só sobre isso aí, sobre as leis de essa... Na verdade, que não tem lei, né? Tipo, o técnico instalador, ele tem que trabalhar sozinho. Isso não é uma lei, tá? Mas foi em 1900 não sei quanto lá, nosso mestre aí, Rafael Rashid aí, vou fazer uma entrevista com ele aí, só falando sobre isso aí, beleza? E a gente vai fazer um grande movimento aí também, tá? Porque eu quero acabar com isso. Não pode acontecer mais isso de técnico trabalhar sozinho. É técnico e auxiliar. É técnico e auxiliar. Como é que bate a escada no meio de um lance, sem ter alguém pra segurar lá a linha de vida, segurar a corda, ficar de olho nos carros, em cruzamento. É técnico e auxiliar. Beleza? Tem que a gente faz uma reivindicação, vai na porta das empresas, vai fazer panfleto, vai falar com o sindicato. Mas isso é uma coisa que a gente precisa mudar. E não é em uma, não é em duas não. É em todas as empresas. Nós precisamos fazer isso virar lei. Técnico e auxiliar. E assim, estranhamente a gente gosta de tudo isso, né, cara? Infelizmente a gente acaba gostando de tudo isso aí. Eu tô com uma ideia também que eu já vou falar pra vocês aqui de antemão. Pra galera já começar a mandar e-mail pra gente. É o seguinte, eu vou reunir equipes de lançamento, equipes de fusão, equipes de configuração no Brasil inteiro. Vão se cadastrar no site que eu vou estar criando, no site ou no app, tá bom? Vocês comentam aqui o que vocês acham melhor no site ou no app. E grandes empresas vão procurar vocês no Brasil. Opa, vai ver aqui. Ah, a equipe do Toninho aqui, ó. Ele tem uma Kombi, 7 funcionários, consegue lançar até 5KM por dia, até 4KM por dia, 30KM por semana. Lançar e equipar pra mim. Opa, vou contatar a equipe do Toninho. Aí a empresa vai entrar no aplicativo, vai achar a equipe do Toninho. Tá bom? Então, a Loucos da Telecom vai fazer essa ligação entre as empresas e as equipes. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que é uma ideia bacana, eu acho que é uma ideia que vai somar e vai agregar pra todo mundo. A gente vai estar no meio dessa ligação aí pra dar tudo certo, beleza? Entre as empresas e os funcionários. E a galera de campo, a galera que vai fusionar e tal. A gente quer fazer algo de confiança, algo legal, algo no Brasil inteiro. Porque, às vezes, uma empresa do Pará tem que trazer técnicos de São Paulo ou de outros estados pra ir fazer fusão lá. E isso tem que acabar, porque eu sei que no Pará tem técnicos de fusão. Então, por que que vai vir pegar em São Paulo? Porque não tem essa ligação. Mas nesse, no nosso app ou no nosso site, agora vai ter. A empresa vai pular, ah, técnicos, não sei o quê. Já vai aparecer uma lista pra ele lá, das equipes disponíveis e tal. Pra ele entrar em contato. Então, já vou pedir de antemão pra vocês já começarem a mandar e-mail pra ldt.louco.gmail.com, tá? É o nosso e-mail aqui da página Loucos da Telecom e do nosso canal oficial do Facebook. Não mandem currículos. Manda a equipe. Ó, eu tenho uma Kombi, ó. Eu tenho um Uno, tenho dois caras. Sem fazer anel, sem fazer esplitagem, sem fazer estrutura, sem montar torre, beleza? Daí a gente vai ver se esse Brasilzão nosso aí, se os nossos técnicos vão ficar desempregados. E se esse Brasilzão nosso não vai crescer aí na área de telecomunicação. Aqui em São Paulo aqui eu já tenho muita gente, tá? Muita gente de fibra, de lançamento, de N coisas aqui, tá? Eu quero com o resto do Brasil. Até se você já estiver precisando aqui de serviços aqui em São Paulo aqui, você é empresa que precisa lançar fibra aqui em São Paulo, tá? Manda um e-mail pra gente também que a gente já tem bastante equipe aqui pra isso. É, Lucas, mas é isso aí. Eu acho que eu já falei, tipo, muitos contras aí. Nesse meio tempo que eu fiquei falando os contras, eu procurei um pró, mas não achei. Eu fiquei procurando um pró pra falar, mas não achei. Então, vai, outro dia eu acho aí um pró de trabalhar em um provedor pequeno e falo pra vocês. Assim, tem N coisas que eu podia falar aqui ainda, mas algumas coisas eu prefiro deixar em off e tal, deixar, né, no esqueminha aqui, guardadinho pra uma próxima, pra um próximo vídeo. Mas tem coisas a mais que eu poderia ter falado nesse vídeo que vocês sabem, vocês que trabalham em provedor pequeno. Depois eu vou trazer um vídeo aí falando também como que é trabalhar em um provedor grande. O que é trabalhar em um provedor grande, que a gente sabe que é bem diferente de trabalhar em um provedor pequeno. Quem trabalha em um provedor grande aí, só vou falar umas coisinhas, tipo, ah, talvez não encontra com o mesmo cliente todo dia, tá, dá pra aplicar a nota. Um exemplo, ele chega na casa do cliente, o problema não é interno, é externo? O que ele faz, ó, problema é do lado de fora, do lado de fora eu não resolvo não, tem que mandar outra equipe. Já o cara pequeno, do provedor pequeno não. Se o problema tá do lado de fora, ele mesmo que vai ter que ir lá resolver. Lobos, nesse vídeo aqui já quero falar pra vocês também, pra vocês acessar o site da Futurisp, Futureisp, www.futurisp.com.br O site vai tá na descrição desse vídeo aqui, tá, você faz o cadastro pra você participar da feira que vai ter em Olinda, tá. É uma feira voltada a provedores, a técnicos, principalmente a provedores, você que tá precisando de produtos, fechar negócios aí pro seu provedor, ou você até mesmo, você vendedor que quer ter uma empresa, vai, que vende, vai, ferragens, você tem que tá nesse evento que vai ter muitos donos de provedor lá. Então tá, vai aqui na descrição desse vídeo, já se cadastra aqui, fiturisp.com.br, que ela tá fazendo uma expedição por todo o Brasil. Se ela estiver passando pela sua cidade, você já aproveita e já vai. Também já quero pedir pra você, técnico de campo, técnico da Vivo, ou qualquer técnico, ou qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo aqui, vai na Apple Store ou na Play Store e baixa o aplicativo da Indique. Indique com K-E no final. E aí, louco, salve. Então, deu B.O. no vídeo aqui, mano, no final desse vídeo aqui, tipo, quando eu tava fazendo a propaganda aqui da Indique e tal, mandando vocês baixar o app da Indique e se inscrever no canal, eu fiz uma cagada que eu deixei a música muito alta aí, me desculpa, aí eu vou finalizar esse vídeo aqui agora bonitinho, beleza? E eu perdi o projeto, eu ia refazer, mas eu perdi o projeto. Então, tô regravando aqui o finalzinho desse vídeo aqui. Se inscreve no canal, deixa o like aí, por favor. Deixa o like, se inscreve mesmo aí, beleza? Vai vir bastante conteúdo bacana. Já logo em seguida desse vídeo, eu já vou postar um outro vídeo aqui de um rompimento que teve hoje, uma troca de poste, beleza? E sobre o app da Indique, baixe aí agora o aplicativo da Indique na Apple Store ou na Play Store, tá bom? Pra você começar a ganhar dinheiro com esse aplicativo aí, fechou? É nóis, Lux da Telecom!